Salve, salve, olha o Ginei de novo! Ah, cacete, seis e trinta e pouco da manhã e eu já fazendo vídeo Desse jeito Olha o salzão que tá Cê é louco, top Tem muito tempo já que eu não faço vídeo indo pra lá Fazer um vídeozinho aí É a cagada que os caras fez, mano Aquela hora que a gente passou aí ontem Ah, é tomando um c*** Hum, tão frio Quando é frio eu lembro do Alex Zamboni Ele me deu as polandes aí Guardadinha lá em casa, deixa eu começar a época de chuva aí que nós vai testar esse trem E tá chegando, hein? Época de chuva monstra aí no final de ano Eu lembro que eu peguei a azulona ano passado Foi em novembro, eu acho que eu peguei ela Finalzinho de novembro E tava chovendo pra caralho, os primeiros dias com elas foi só chuva E até hoje o vagabundo aqui não comprou a roupa de... é, bonita, arrombada Esperar, né? O cara aí é dono dessa... Olha a tua peça aqui, ó A falcona Bora! Então até hoje eu não comprei capa de chuva Mas eu que... O cara achou que eu ia entrar? Sou doido não Vamos embora Vamos embora Outra coisa que eu tô vendo aí no canal também é... Muita gente falando que a... Café Z150 tá melhor que essas aqui Mas vocês sabem, né, mano? É, amarra sempre só na frente nessas paradas A moto é mais completa É igual essa Fazer mesmo Muito mais completa do que essa nova CG Ah, palinho Se eu não buzinar, você iria Olha o outro Será que nós encontra a Nayara hoje? 6h40 Dia de sexta-feira eu pego ela aqui Olha ela aí De ter feito Então é isso aí, rapaziada Acabei de trocar uma ideia ali com a Nayara Ela tá fazendo a autoescola agora Até que enfim Entrou Já passou no psicotécnico E agora começou a fazer as aulinhas ontem Do cursinho Mas o cursinho... Cursinho é fichinha, meu irmão Vou começar a dar umas ideias pra ela na pista De como é que é lá Porque você não pode andar com a mão assim, ó Na embreagem Tem que andar com a mão assim E eu não sei na cidade de vocês aí, mas Pelo menos aqui na autoescola que eu fiz Não podia frear com o freio da frente lá na pistinha Só o de trás E você sabe que nós que é motoqueiro assim Que tá toda hora mexendo em marcha esse trem Toda hora com a mão ou no freio ali Da frente E nem embreagem Mas é isso, vamos aqui nessa zona E espalha aí He Fica aí no meio, tio O cara largou aí no meio mesmo Olha o tamanho da bitela Tô achando na meio espreme Tô achando que o pneu tá murcho Olha lá O cara vai dar certo em cima, mano Põe o núcleo mesmo Então, voltando a falar da Fazer lá É claro que a Fazer é bem melhor, mano Tem nem base, não Parece que ela não tem nem limitador Tem o quanto é giro Essa que não tem Esse menino nem já estudou comigo Mais uma Falco Calma aí, Luani Calma aí, Luani Não vai fazer bosta aqui Agora dá Ai, ai Vamos simbora Então pra quem vem nos meus vídeos falando aí Que a Fazer é melhor que a minha Achando que eu vou achar ruim Nada disso, meu irmão Claro Que a Fazer é melhor A Honda deu uma mega vacilada mesmo Eu vi um teste ontem da Fazer e essa aqui A Fazer saiu bem na frente No consumo Dirigibilidade Que eles falaram que é bem melhor Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui que eu falei que vocês ontem Que eles tão fazendo, olha lá, ó Não tem como andar reto nessa porra não, mano E agora tá vindo pra cá Eu tô lascado Vou ter que passar por dentro Até pra ir trampar E eles tão arrancando o asfalto, olha lá E fazendo essas vistas aí pra meter o outro por cima Aí fode o mestre Mestre Júnior Ó Ó E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E aqui que eu falei que eu não tava atravessando mais, ó, na hora que eu tô indo embora, olha lá, a gradona lá. É aí que eu atravessava na hora de ir embora, meteram a grade, mas, mano. Passa agora, o retorno é lá na frente. Quero ver passar agora. Eu tava com uma manetinha, agora que eu lembrei aqui, eu tava com uma manetinha ali em casa com uma almada, dessas aqui mesmo, só que com uma almada. Coloquei pra vender lá no Mercado Livre, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Se quiser dar um cheiro lá, tá com frete grátis. Pra todo o Brasil. Tá novinha, mano, eu usei na azulona por um mês. Nem foi um mês direto, não. Tô arredondando ainda. Porque é igual eu falei com o Gilmar. Eu enjoo das paradas muito rápido, mano. Igual o iluminador, já tô querendo tirar. Me enjoo muito rápido, retrovisor, já tô pensando em trocar já. Ah, o carro demorou, é nóis. Então quem quiser, dá um ligo na manetinha lá. Vou deixar aqui embaixo o link. E é nóis. Vou fechando o vídeo por aqui já. Vou voltar a fazer mais vídeo no bairro, assim que eu falo mais, na estrada eu falo menos. Então os vídeos de bairro eu vou deixar pra poupar em dia, beleza? Então clica em gostei aí, beijo do Marco, até o próximo vídeo, é nóis.